Eu tô cá Eu tô bem partida Um gigante albino trabalhava numa banca de chibi japonês Ah, eu sou bicho, eu não E o pastor da sua igazituia gostou adorava o trechimento por da letra em português A sua avó tinha uma teta de empatia no joelho pra dormir Ela aguardava o nosso taco fedido e a sobrinha pela dona doze anos A sobrinha pela rua pela dona pente do cara Toda a sobrinha passeava pela rua Pela dona a sobrinha já brincava de esconde, esconde a bomba Da sobrinha safadinha já sorria com cheiro de maconha A sobrinha sapequinha dava bomba na boca Emma, 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 Emma O pai do papo Um gigante albino trabalhava numa banca de chibi japonês E o pastor da sua igreja duem gosto adorava trechimento por da letra em português A sua avó tinha uma teta de empatia no chibrejo Quando vi ela guardava no saco fedido E a sobrinha perdida da dorzinha Já subia pela rua pela dona perdida o caminho Quando a sobrinha passeava pela rua Pela dona, a sobrinha já brincava de esconde, esconde a bomba Bomba, bomba, bomba A sobrinha já brincava de esconde, esconde a bomba Quando a sobrinha passeava pela rua pela dona A sobrinha já brincava de esconde, esconde a bomba Da sobrinha, sapequinha já sorria com cheiro de magonha A sobrinha safadinha da bomba louca Peraí, peraí, peraí